O que você manda executar? São nossos clientes antigos, Lucas. Nós não podemos fazer isso. Faz o que eu tô mandando. Tem dívida aí de mais de seis meses. Você sabe quanto a Ludens perde numa economia inflacionária? Tudo bem. Lucas, eu preciso falar com você. É, agora eu não posso. Lúcia, eu tô ocupado. Eu tô ocupado, por favor. É muito importante. Eu fui, tu não pode esperar. Eu sou a Bré Cláudia. A Cláudia tá morrendo. Lucas. E o pior é que ela não vai morrer só porque ela tá muito doente. Ela vai morrer porque ela não quer mais viver. E você precisa fazer alguma coisa, Lucas, senão a gente vai perder a Cláudia. Olha, Alice, eu tenho tentado me aproximar, mas ela recusa qualquer tipo de contato. Eu sei, Lucas, que ela tem uma mágoa muito grande com você. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você é ainda a pessoa mais importante na vida dela. Por favor. Olha, Alice, me diz o que eu posso fazer. Eu não sei. Eu não sei. Tenta se aproximar dela. Tenta ficar com ela. Diz pra ela que... Que você ainda gosta dela e quer ficar com ela. Por favor, Lucas. Mesmo que ela recuse, mesmo que ela rejeite. Eu sei que no fundo é isso que ela quer. E você acha que ela ainda não quer? Você ainda tem alguma dúvida? Você aprendeu a comer direitinho, hein? Já, sim, senhora. E eu não vou ganhar chocolate? Calma, dona apressadinha. A senhora não sabe que os últimos serão os primeiros? Lá onde eu moro, os últimos sempre se danam. Obrigada. Ai, mas que jeito feio de falar. Uma menina tão bonitinha falando se danam. Vem lá, vem esse irmão. Quer fazer um robô de cacaladinha? Dona revoltada, sem causa. Você conhece bem o tio Zé, não é? Ah, quem não conhece, dona G? Ô, dona Paula. Então você diga a ele que a dona Paula mandou dizer pra fazer o favor de vir até aqui, tá? É melhor você confirmar isso. Diga pro tio Zé que a Cláudia está muito doente e quer vê-lo. Perfeitamente, dona Paula. Então leve os meninos. Vai lá, vai lá, vamos comigo. Vamos, 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 chega de confusão, vai. Todo mundo pra cá, eu já tô cheio de você. Vamos lá, vai pra cima, vai. Vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Todo mundo lá pra cima. Que gritaria é essa, piaco? Dá pra ouvir a tua voz lá do outro lado do quarteirão. E quem é você pra chegar em casa a esta hora da noite aqui e querer botar a banca pra cima de mim? Eu tava tratando de negócios. Negócio, né? Negócio na cama, né? Com aquele, aquele almofadinha. Olha aqui, piaco. Você não engrossa não, porque eu engrosso também, hein? Não, você quer dizer que um homem agora não tem nem o direito de defender sua honra? Mas que honra, meu filho, que honra. E pobre lá tem honra? Para que não, você não pense que pode me enganar com esse doutorzinho de Araque, hein? E te cuida, Elisa, te cuida. E diga ele pra se cuidar também. Ah, não é isso, vai. Dona. Não, não posso, meu bem, não posso. Eu ligo pra você uma outra hora com mais calma, bem? Tá bom. Muito obrigada, um abraço. Oi, Jorge. Como é que tá, Cláudia? Não, tá nada bem, Jorge, nada bem. Eu não consigo entender por que que o Fontana não levou essa mulher definitivamente pra clínica. Ela não quer. Ela não quer sair daqui. A única coisa que ela diz sempre que tem vontade é de receber uma visita do tio Zé. Só isso. A dona Paula falou que quer que o senhor vá lá na casa dela. Ei, tu tá se esquecendo de falar pro tio Zé que a dona Cláudia tá muito doente. Dona Cláudia está muito doente? A Cláudia está muito doente. Ela pediu pra dona Paula avisar que ela precisa muito falar com o senhor. Acho que desta vez não tem mais jeito. E eu vai ter que ir na casa daquela mulher. Ô, Lucas. Como é que ela tá? Não tá bem, não, Lucas. Não tá nada bem. Mas é melhor você não subir. Lucas, por favor, Lucas. Por favor, não vá... Até parece que ele vai poder fazer alguma coisa por ela. Real. Eu não entendo a resistência do Fontana de levar essa moça pra clínica. Não entendo. Volta o Jorge. Telefone pro senhor. Quem é? Um homem. Não quis se identificar. Alô? Quem é? Eu vou te matar, desgraçado. Eu vou te matar, miserável. Quem é? É algum engraçadinho que com certeza não tem nada pra fazer.